Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como editar foto no aplicativo InShot. Então pessoal, para você que deseja aprender a usar esse aplicativo, eu tenho vários vídeos ensinando nesse canal, espero que vocês gostem. Então está aqui aberto, o que vocês vão aprender? Para estar editando fotos no InShot é simples, você tem duas opções, tanto essa aqui de foto, como a opção de colagem. Para começar, eu vou ensinar aqui a opção de foto. Você vai clicar na foto que você tem na sua galeria, a foto que você mais quer, né? Então eu vou clicar aqui numa foto para vocês verem. Já vai aparecer aqui com essas barrinhas prontinhas para você estar postando nas suas redes sociais, né? Diferente do celular que não aparece isso aqui, então você tem como postar até a foto inteira. Então o que você vai fazer? Para editar fotos no InShot, você vem aqui em filtro, tá certo? Tem várias opções aqui de filtro para você estar editando. Você pode diminuir aqui a resolução para dar a cor na sua foto, se você quiser, ó, como fica legal. Você pode estar diminuindo aqui para não ficar tão artificial. Aqui tem outras opções de filtro, tá certo? Muitas opções mesmo para você colocar aí nas suas fotos. Então você vai escolher aí a que você mais gostar, tá bom? Então eu gosto mais dessas destaques, que são as primeiras, certo? Deixa do jeito que você quiser. Essa aqui é a opção de filtro e para confirmar você clica aqui. Para ver antes você faz isso aqui, ó, para ver a diferença. Clica aqui em confirmar e aqui, pessoal, vai ajustar. Para você estar ajustando a foto, ó, o brilho. Tem o brilho, tem o contraste, tem a temperatura, tudo isso aqui você pode ficar mexendo que vai melhorar a foto, tá vendo? Colorir para dar mais uma cor. Olha como fica legal. Confirma aqui, novamente. E aqui tem o efeito, tá certo? Aqui tem vários efeitos para você estar colocando se você quiser. Efeitos até engraçados, né? Esse aqui deixa tudo atrás mais desfocado. Bem legal esse efeito aqui, eu gosto bastante dele. E aqui, pessoal, vou voltando. Aqui, pessoal, tem o fundo. Que já tá aqui o fundo branco, mas para quem quer aquele fundo assim, ó, exemplo, mais transparente, fica bem legal. Eu gosto do mais desfocado, esse aqui. Confirmo. Aqui tem texto. Aqui também tem as figurinhas, para quem gosta, né, de adicionar a figurinha. O texto, para quem quer adicionar o texto na foto, é só colocar aqui no teclado o texto que você quiser e confirma aqui, tá bom? Aqui tem para você estar fazendo o texto, clicando aqui para ter os efeitos das letras. Eu não coloquei aqui para não demorar no vídeo. E aqui tem recortar, tá? Você tá recortando a foto. Olha só que legal isso aqui, que você corta o fundo e já sai a foto. Tá certo? Aquela função lá é muito legal para quem gosta. Não tá aparecendo só a pessoa na frente, hein, sem o fundo atrás. E aqui, pessoal, também tem a opção de girar. Para você estar girando a foto, do jeito que você quiser. Tem aqui o ângulo. Olha só que legal. E tem aqui o zoom. Muita coisa, né, nesse aplicativo? Bastante. Tem aqui virar também desse jeito, ó. Certo? E pronto. Essas são as funções para editar foto. Além dessa, também tem a função de colagem ao lado da foto, assim que você abre o aplicativo. Para mais dúvidas, deixem aí nos comentários. E até mais, pessoal.